Marcão, quem mandou o melhor em filmes de super-heróis, Zack Snyder ou James Gunn? O novo DCU será melhor que o Snyder Cut? O Zack Snyder e o James Gunn são ótimos cineastas, produtores, cada um com sua obra cinematográfica que fez muito sucesso. O James Gunn com Guardiões da Galáxia, Esquadrão Suicida, o Zack Snyder com Snyder Cut, 300, Watchmen, uma visão revolucionária dos filmes. Meu amigo, sem ficar em cima do muro, eu prefiro mil, mas mil vezes Zack Snyder errando do que James Gunn acertando. Que o pessoal do m**** me critique aqui no comentário abaixo, mas essa é a minha opinião. Zack Snyder ainda está muito, mas muito, muito, muito acima de James Gunn. James Gunn tem que comer muito para chegar no nível de Zack Snyder. O novo DCU vai ser melhor que o Snyder Cut? Ah, meu amigo, minha amiga, eu não sei porque eu não tenho dom para ver o futuro. Eu não sei se vai ser pior, melhor ou igual. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Resta esperar e torcer para que seja um universo cinematográfico coeso, que respeite os quadrinhos e os grandes heróis da DC. Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, entre outros e principalmente a Liga da Justiça. Eu gostaria de ver o Snyder Cut concluído. O que você quer dizer com isso, Marcão? Os três filmes de Zack Snyder concluindo aí a obra desse grande diretor roteirista. Ele é revolucionado, ele revolucionou o modo de se fazer cinema. E eu tenho uma sugestão para DC Warner Bros. Discover. Vende os direitos autorais do Snyder Cut e deixe a Netflix, que curte muito aí o Zack, a terminarem essa obra-prima. Ah, os mimizentos vão falar, mas o CGI, a produção vai ser de baixo orçamento. Meu amigo, você quer CGI ruim, baixo orçamento e roteiro pífio, que foi o filme The Flash? Ah, meu amigo, aqueles bebês que pareciam que foram comprados, não, nem na Re-Hap não. Parece que eles foram comprados na 25 de março, lá lá. Aquele CGI bizarro, com o Flash que começa a correr do nada, torto, parecendo maluco. Ah, manda para a Netflix que vai ser sucesso, e sucesso absoluto. Essa é a minha opinião, mas eu quero saber de vocês. Quem foi melhor fazendo filmes de heróis, Zack Snyder ou James Gunn? Não fique em cima do muro, deixe a sua opinião aqui no comentário abaixo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar aquela moral para a gente, curtir, seguir e compartilhar. Até a próxima, eu fui! Danger of Heroes will never come again.